Música Samba Ai Deus Samba De janeiro Ai Deus Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Samba Música Música Samba! Diziane! Samba! Diziane! Samba! Diziane! Diziane! Samba! Samba! Diziane! Diziane! Samba! Diziane! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.